E aí galera, tudo bem com vocês? Me tá falando é o Gabé e Ellen E aqui é o Rafa E hoje a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês de 3 Day Night Spunky E hoje a gente vai tá trazendo mais um vídeo pra Friday Night Spunky E hoje a gente vai Tá trazendo o mod do NoSense V2 NoSense foi um mod bem famoso Que lançou Um tempo, nossa Foi no começo, no começo do Fortnite que se foi Foi bem depois do começo do Fortnite Mas não foi o mod que lançou Que ele bem, fez o nome NoSense, foi um mod bem engraçado Que lançou na época E recentemente é o criador do mod que lançou O V2 dele, uma atualização Mais de uma hora de curação pelo que eu vi aqui Aí eu falei, mano Meu Deus Era um ponto que chegamos E vocês pediram muito pra mim trazer o NoSense V2 Eu acabei não trazendo na Na semana que lançou Mas a gente vai tá trazendo agora Então bem, é isso É só antes de começar o vídeo Tô lembrando aqui pra vocês Se vocês tiverem alguma recomendação de mod Ou até de outro jogo O jogo seria do vídeo terror Do chaiô, da game de jogo Seja qual seja Eu preciso de comentar aí as suas recomendações Que foram A gente vai tá trazendo aqui Pro canal Mas a gente vai tá trazendo aqui Mas a gente vai tá trazendo aqui Friday Night Uma noite de sexta-feira É fim de vídeo Ok, vamo lá Nossa Eu vou colocar ele Eu tenho o mouse Yes Mano, o boyfriend está dançando Mano, meu Deus Eu já tô ligado que daqui vai ser um dos melhores mods que eu já joguei Olha esse menu Fica mudando Caraca Deixa eu entrar aqui nos cards Só pra Ah Não, calma Não quero saber o que eles têm Ele fica mudando Olha aí Ok, então vamo lá Star mode Caraca, mano Tô muito animado desse mod Eu tô só no menu do jogo É Notícia Por girlfriend I'm here to talk to you about the accuracy of the mechanic So if you remember in the first notes on the mod The cutscenes play differently based on your accuracy Now it's the songs, ok? It's not just the cutscenes Cê vai legendar you, Rafa, beleza? A tradução So just change up your accuracy Do good on this song And you get this one And if you do bad on this song You get this one I'm here to play each song Play it through four different times Change it not accuracy And you should get all the endings These are the names of the songs Of the four different endings So you know which ones Just to make sure Open like a checklist or something Go to Costco Get some free samples Ae Do nada Do nada Começou Ahn Não, mas aqui tá trancado Eu só tenho essas duas músicas aqui Seria Ok No sense no PS5 No sense no PS4 Não sei se no PS5, mano Meu Deus Tá 3D, cara Oh meu Deus Aviso Oh crap, isso é uma crise muito longa Eu entendi isso Eu tive um bom trabalho com os meus bosses Me e o Steel É... Eu melhoro falar sobre a sva Meu Deus Eu melhoro falar sobre a sva Mano, olha isso, cara Eu melhoro falar sobre a sva Mano, olha isso! Meu deus! Essa história é emocionante! Ah, ele tá mandando de canal. Nossa, que isso! Mano, a gente só chega e explodindo a cara! Nossa! O boyfriend do Magoço. O boyfriend do Magoço. É, uau. Ah, mudaram a voz dele. Eu preferi a voz antiga. Também. Eu preferi a voz do PS4. Imagina o boyfriend vai lutar com um ambiente lá que tá dentro de um befo. É, o boyfriend chega só no diesel, tudo. Olha lá o boyfriend que chega só no diesel. Tem uma lixeira ali a mão. Eu também. Meu deus! Veio que o nego do mais pra frente ele tem uma voz aqui. Eu tô super realista. Meu deus! Entrando na parede tá escrito ali. Ha! Você olhou. No... Em cima da parede quebrado. Em cima da girlfriend. Me olhei. Incomum. Crystal Slime. Calma, qual o nome da música? É Crystal Slime ou Incomum? É Crystal Slime. É Crystal Slime. Eu acho que... Eu acho que também. Eu tô com medo, boyfriend. Tem uma gota. Eu tô com medo. Então... Que isso, cara. Isso é muito bom, né? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Seu braço levantado por... Dois minutos. Ela está vibando na música. Ela está vibando na música. A mão, é a mão direita, é bagulhante, ela nunca mexe Não, ela não é, ela não está mexendo agora Ela nunca mexeu Caralho, cara, você tem algumas barras prontas De qualquer forma, eu estou aqui Oi, como você está? O que é isso? Não, eu estou chorando Ok Por que eu, por que eu sinto como um homem? 3, 2, 1, go Não, ela faz um 3, 2, 1, go com os dedos Antes de começar Agora que eu vi isso Finalmente, finalmente ela sabe Contar Mano, esse, cara, esse mod é literalmente o mod mais nonsense Literalmente, só acontece coisa aleatória Porque assim E é bom Primeiro sem sentido O boy tem que chegar e se mudar na casa Então Não, é o rei 2 Ele está preocupado Relaxa, cara, só vamos batalhar infinitamente Não se preocupe que eu tenho uma glock Não se preocupe que o meu ritmo é uma glock Relaxa, apenas estou armado Vamos cantar Eu sou um policial, confia Um policial, confia O One Pad Não creio Ah, o nome da... Eu já entendi o nome da música ali O primeiro nome que aparece é o criador da música E depois o nome da música Eu já disse que se entendo novamente Skill issue Nossa, é do Fortnite Você me atirou? Em 2023 Em 2023 Mano, como que vai ter de guardar uma sniper no bolso? Então, é a sniper do Fortnite ainda E ele dá dança a dança do Fortnite Oh, oh my god, gente É quando ele... E eu Tem uma mongos ali Eu já falei isso Foi a primeira coisa que eu falei quando eu iniciar o mod Não mongos ali Não mongos, é uma lixeira mongos É diferente Context sensitive É, sensitive O cara levou um tiro de uma sniper ainda Não sei Não sei, mas ele tá bravo comigo Eu não sei Não sei Será que eu deveria mesmo ter atirado? Ah, claro que sim, né Ele me deixou irritado E também porque sim Ele ficou com raiva Eu fiz isso aqui Então Eu fiz porque ele está com raiva Ele está com muita raiva Tem até linhas de expressão ali na peça dele Ele está com muita raiva Com muita raiva Mas ele não pode me vencer Eu tenho um microfone E eu sou by friend Eu sou by friend Eu sou a rapper Você não pode fazer nada Eu sou o rap god Eu sou a rapper Eu não entendi o que ela falou depois Porque eu não falei por cima Eu não sei Oh my god, foi friend Eu vou pôr o teu a** Com essa arma Um Ah, sim, chute-a-a-a-me O que aconteceu? Oh my god, ele pegou a boleta Ah, ah, ah Eu não sei Oh my god, ele é super poderoso Eu não sei Ah, ah 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 Sim, isso é basicamente Eu sei que ele possui Esse é isso Ele explicou a história dele Agora eu entendi Eu atirei ele A boa frente Ah O boa frente ele está Você viu o boa frente ele está Ah, não, deve tirar o que o da melhor Eu não sei Mano, olha o ponto dele Ele não se mete O que está na boca Então, eu atirei nele Ele tem os superpoderes, seus unidos. Verdade. O que é que a música tem? 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 O que é isso? Agora que eu vi. Como que acaba? Ela tem 6.968 minutos. Acho que isso está errado. Eu acho que isso está errado. Mano, não tem que ver que você está me chingando. Eu estou com medo. Eu vi um super saiyadinho. Eu estou com medo. Eu não posso apertar aquela nota. Não, você viu o super saiyadinho do mal. Ai. Mas não, eu estou com medo. Cara, eu sou 3. Vamos lá. Temos um longo caminho pela frente. Muito longo. A música não tem realmente esse tempo. Sim, porque eu estava 6.968 agora. Não, vai jogar uma hora que ela, sei lá. Vai dar uns 3 minutos e ela vai parar. Não é possível. Como é que você faz 7 minutos? Porque se não, ó. Rafa, vai na calculadora aí. Me diz, bota se é a quantidade de minutos dividido por 60. Vamos ver quantas horas tem essa música. Se ela realmente, se ela realmente a duração real dela ainda é uma piada. Espera aí. Eu errei as 6 de 1967 e é dividido por 60. Sim. Eu errei. Não, errei. Ah, espera aí, ó. Ahn... Eu vou ter que usar a ferramenta mais preciosa do minério. A calculadora. Não, espera aí. Ahn... Eu vou ter que usar a ferramenta mais preciosa do minério. A calculadora. Não, espera aí. Pel, eu vou ter para lá, né? Vai te dar 100 segundos. Meu Deus! Eu não vou sobreviver todo esse tempo. Eu acho que a gente tá só voando e agora só tá faltando oito minutos. Acho que é isso. Não, acho que então, vai chegar uma hora que vai diminuir o tempo ali. Acho que é só oito minutos. A gente tá pensando que eu posso conseguir vencer. Essa é a gente vai começar bem de manhãzinha, só pra vencer o tempo. Nossa! Ele é muito poderoso. Será que eu vou conseguir vencer? Só fecha a boca. É isso. O ruim mesmo é essas setas aí. Essas setas brilhantes. Ai! É isso. É isso. É isso. É isso. Tá bom, eu vou concentrar. Vou colocar a amarela brilhante. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Oncente a barra, caro. Tu unta Nonsensica agora. O que é nonsensica? É basicamente nonsensica, mas uma coisa. Mas é isso. É nó sensica, mas ela foi uma melhor. O cara foi que ele foi comumado no espaço. Vem jogar. É apenas nonsensica, mas uma coisa. Vem jogar já, cara. Eu vou... flashes igrejar. agora é o no-sensica no xbox-one ah é verdade no xbox-one no xbox-one é preciso conviver no xbox-one? E aí? VARNING VARNING meu deus por que? uau, olha só aí tem óculos nossa qual vai frente? uau não, não é? é o boyphurt de fridaynex? é o bia é o boyphurt de fridaynex? não sei eu tenho um caminho passando ali atrás não better call sense eu já comecei errando um cara não gostei isso vai me traumatizar o boyphurt trouxe uma glossa ela atravessou não sei só como mulher tá, não sei isso ela dá um 2 eu tô precisando entender as referências não tô conseguindo acho que porque não tem referência não não dá pra ver tem um canto ali isso ali não é aquela árvore tem um bicho ali uma peluça uau como de shopping office? sei lá, parece um bicho parece um bicho tem um bicho é o solta diáflos escuro é o solta diáflos escuro eu sou aquele o solta diáflos escuro eu errei sim eu errei sim Seu mod está no nonsense, e eu não joguei, eu não falei pra lá. Sei lá. Como é que eu sei não? Primeira vez que eu estou vendo a nonsense, pelo menos. Meu Deus, o ícone! O boy prende ele no ícone! Eu sei. O boy prende ele no ícone. O boy prende ele no ícone. O cara do Byproducto, eu não sei que não é isso pra você. O que é a girlfriend? O que é? Aquele. É literalmente pegar literalmente o Sprite do Nonsense e só adicionar um cabelo longo. O que ela falou? Nossa, a Girlfriend do FNF. É a Girlfriend do Friday Night Funkin. Agora temos a Girlfriend do Friday Night Funkin. A Girlfriend do FNF. Nossa, quem diria? O Boyfriend do Friday Night Funkin e a Girlfriend do Friday Night Funkin no meu quintal. Exatamente, eu juro que... Imagina ela falando assim, falando com os amigos dela assim. Eu vi o Boyfriend e a Girlfriend do Friday Night Funkin na vida real. Eu juro que você tá mentindo, eles não são reais. Eles não são reais, são apenas um jogo. Ela falou, eu juro. E tá aqui, batom de reto. Um rapper. Um rapper. Um rapper. Eu não, né? O Boyfriend é um rapper. Eu não percebi a hora que ele vai aprender um triângulo. O que? Talvez ele não vai aprender um triângulo. Não. Todos esses danos de Friday Night Funkin, cara. Agora que eu percebi que a Aurelia do Laís tá tão criando. Agora, o seu Boyfriend, ele usa boné. Ele é calmo. Não, você usa boné. Você é calmo? Não. 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 Olha o Boyfriend do 3D Night Funkin. O Boyfriend do Friday Night Funkin. Ah. Come on. Come on. Oh yes! O som ali! Olha os águas escuros! Eu tenho provas! Tá ali em cima do cenário! Cadê? Mas eu não falei! Ah, vim pro lado bom! Ela não virou um... Eu não atirei nela! E também eu... Ela também não... Cropou deles! Verdade! É! Ela não croupou aí! É! É! Ela riu! Ela riu! Ah, ah... Literalmente o boyfrinder E a girlfriend do private night friend Que eu tenho no meu que tal! É! E agora vai aparecer o que? Ah! Acabou! Ah, é só isso mano! Não é só isso! É possível! Agora é o nocenso do ps4! Eu não consigo liberar isso! Você tem que jogar o nocenso do ps4! Olha, esse aqui seria do PS5, do PS1 e do PS4, só que eu acho que o do PS4 seria a mesma música, só que... Ih, só que antigas, olha aí. Eu preciso jogar essa música. Ok. Eu preciso jogar essa música. Nossa! Tá, tá, tá. O que é assim, ó? Aqui tá pro scroll. Não, vai em frente. Oh, vai cantar rap comigo, senão eu vou te eliminar. Meu Deus, esses gráficos antigos. Então por que tá... É, scroll? Não havia. Ah. O quê? Não só ouvir. Eu acho que... Saudade do cenário de pente. Então... Eu acho que eu prefiro a voz no non-sentido do PS4 do que a do PS5. A voz. A vocal dele. Também a animação dele fala nada diferente. Eu vou errar um monte de nota nessa música fácil, só porque tá pro scroll. O volume de baixo pra cima. Hã? Ai, o baixo pra cima. Ai, o baixo pra cima. Ai, o baixo pra cima. Essa música é muito boa, meu Deus. Esse é o do PS4. Nossa, levou dois bags. Muitos bags. Muitos bags. Muitos bags, ó. Acho que apareceu. E eu e ele tá o mesmo. Oxe. Ah, acabou. Sai da minha casa. De claro. Ok. Eu só aceito. Eu só aceito. Meu Deus, essa música é boa. É, me ele tá o mesmo. meu deus que essa música é tão boa no ritmo dela ele tá preocupado ainda tem ali em cima da parede eu fui trollado mano eu caí na pranks é verdade é que aqui é do ps4 né ainda não tinha esse ainda ainda não tinha o corrigido esse banque é só do ps5 que tem aquela aquela é que no ps4 não arrumar esse banho eu tenho que eu sou muito ruim não você tirou em mim você você dançou não beleza ele pode tirar nele mas não pode dançar ele fica indignado é do mal é do mal é do mal é do mal ele fez uma pranks com no senso no senso sei lá qual é o nome dele acho que é no senso isso é isso não bewe напouro agora está bravo eu falo muito bravo e a girlfriend ta levantando o braço ta muito bravo muito já ta trem eu vou ficar cantando a musica porque essa musica ficou muito boa e agora? eu sem sentido ele ficou com um braço também NÃO ele ta com reverse card é muito poderoso oh poderes não sabia que eu tinha um vamos pegar eles a rede de reverse do mundo olha isso a boca dele posso cantar? não acho não então então meu deus então não você você me matou made por um é feito por um idiota eu ahn o que? o fim é isso o fim ah cara será que não tem mais coisa explica isso daqui explica isso daqui que ta trancado não acho que não mas eu tenho eu não sei cara eu quero liberar isso eu tenho ah joguei beleza joguei o no sense no ps5 a no sense que é no xbox one e o no sense no playstation 4 mas cadê o? cadê o xbox 360? cadê o xbox siri x? ou siri? o que eu tenho no sense no xbox? a no sense que é no sense no xbox beleza the dev song do sense real sense goodman e o xbox ok vamos lá só tem a dificuldade de entrar muito no sense Acho que travou o mod, ah tá, tá, olha ali o Shikman ali, ele trabalhou no mod, caraca, é, ele deve ser trabalhado nesse mod, do Shikman vs Band, não faz só o Shikman vs Band, é uma história do Shikman e do Band, eu sei, cadê o boyfriend, só tem girlfriend ali, e o boyfriend usando jeans, meu deus, mas olha o ícone do Shikman, esse é o monstro perfeito, é, tem o alixeira tá ali ainda, e o brocadinho tá ali, eu não sei se eu vou ter que apertar aquelas notas ali, eu não vou apertar, depois que eu apertei não deu bom, é, eu tô cantando, 5 minutos essa música, acho que ele vai, ah, se ele não ficar trocando, tipo vai aparecer o vários, todos os devs daqui, ou não também, referei só a esse cara aí, vai ver só aí, tá, vou falar pra você, eu já falei pra você, literalmente o ímã, o ímã, o ímã, o ímã, ele só ignora, é isso, oh my god, ele morreu, ele só curtiu nesse sentido, ele tá eliminado, ele tá eliminado, esse cara começou a cantar, e é isso, vou começar a cantar com ele agora, essa é a loja, eu não gostei porque tá upscrolling, olha o frango aí, ó a mão desvoltou ali, até a gente chique mesmo, o que que ele disse? você tá escondendo o que eu tô falando? ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo, ele tá bravo, tá, não posso cortar aquela nota, é muito difícil, quando tá no upscroll, e não mudar o scroll, que eu prefiro, que eu prefiro, beleza, beleza, será, será que dá pra, ah, não dá pra, tirar na música, que eu tô falando, tá rolando, ah, eu entendi a cada um minuto, que eu faço na música, um tanto de personagem, então eu dei cinco David Davis, tirando eles, já tava no hotel, meus dedos, eu não gosto de gostar do instrumento, isso parece fantástico, entendiante, literalmente o produtor, e eu só copio e pasto, eu não vi, depois você vai, depois você vai, depois você legendo, na edição, e aí, e aí, 30 40 Ah, então! Eu não sou bom no upscrew Eu prefiro dar scroll Não, fã Eu gostei Vou chorar 45 Erros 45 então Agora vai aparecer outro problema Joey, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele apagou ela Ele apagou ela E é isso, continua a existir Ah, esse cara Eu acho que é o que aparece nos cenários Ele mesmo Ele está em cima da câmera ali Ah, você está dando para ver É, dá para ver que agora tu já deu um zoom nele Que ele é menor, mas Ele existe Não Não Ele desenhou outro cenário Então Então ele desenhou outro cenário Ele é o cara que desenhou um cenário É Direito Water Tem certo água ali Ah, ele está no campo de... Ele se fechou a boca Como assim? Esse, por favor Viu? Mas... Tem vários mods Ah! Meu Deus É É É É Agora... Esse daí É porque esse pocho está torto Sei lá Alguém deu um soco ali, sabe? É 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 só troca do nada, não tem transmissão nenhuma, ele só aparece, ele só sumona ali, ele só invoca-lo. Ah, na verdade ele tá vivo ali, ele. É? Ele viu ali, ele? Ah sim, ele fica ali em cima da câmera. Ele tá gravando. Acho que deu, acho que teve um erro de programação. Acho que, acho que teve outro erro de programação. Não, eu acho. Olha isso, eu vou ter que apertar isso? Não. Ah, mas ele não vai, tem uma certa pra ele, é injusto. Tem que ter 9x também, né? É? Tem que ter 9x também, né? Acabou! Ok, olha eles, aparece ali. Caraca, da hora. Ok, depois deve jogar agora 2x100, seja sentido duplo. Agora é eles! Eles, eles quebraram a parede agora! Não. Eles não tem pedro! Ah, é perspectiva! Ah, a parede tá quebrada ali ainda em casa! Meu Deus! Não, calma aí, calma aí. Eu vou... Existe do menu. Calma aí, eu acho que tem opções, não tem? Tem, opções. Deixa eu ver se eu como selecionar... Dá o scroll. É! Ah, verdade! Tinha selecionado a scroll. As outras vocês tavam a dar o scroll, porque tá na física engine. Aê, é bem melhor! Agora não vou errar, tá? Eu vou correr aqui na pede! Eu sou um rapper, eu sou um rapper. Eu sou um rapper, eu luto até 10 de Weston. É verdade né, o Weston ele vai ganhar porque ele é muito bom. Ele é o rapper. Ele é o good rapper. Nossa, isso ele muda. Tipo, gira assim como é a verdade. É a verdade. Agora é ela. Vamos ver com ele. Nossa, que da hora. Olha essa feature. Agora a vez não tem. Aí então não tem ninguém cantando muda também. Nenhum daqueles vezes ali. Meu deus, cima de mão. Tem um dinossauro. Mas tem um dinossauro. Tem um dinossauro de um plush dinossauro. Ou um dinossauro. Choque é um dinossauro. É um dinossauro. Há um dinossauro rechazes. é a mesma coisa é eu não sei que é não sei que é a única diferente com uma mulher ah eu não sei que eu não sei que é do friday night fight se eles não se transformarem e se eles não tiverem ativar os poderes deles então tá bom e vem que eu não sei se eu nem me foderam eu acho é o vai frente continua com a glock e meu deus a cara vai então ele está muito feliz ele está destemido ok agora real 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 a real fácil não sei tudo tudo inglês tudo que tem nesse nesse cenário que eu acabei para ele tá de crocs é o que ele usa é o que ele usa é o que ele usa para produzir os mods é engraçado que o cara mesmo ele tá bom o cara real tá bom ele tem pringles aí tem pringles e aí ele tem um fato doce de batata na mesa então essa é real fácil do no sense do friday night friday night friday night friday engraçado que tudo isso daqui é uma é uma junção de um monte de objeto de de um monte de png do do google e promete fez o piso e colocou um monte de piso no chão e precisou parede e colocou a parede ali tá com a parede do google aí pegou a pessoa mesmo aí colocar mais ali teclado fez o mouse é pesquisou pringles a pesquisou cpu colocou ali monitor e a muita muita amassada por sinal e aí eu tenho um Smartling screen ali uma câmera eu tô errando muito que essa música tem muito fã e é e aí ele é o joinha assabe que é muito bom ele é a o que é bom ele é o melhor então eu agora Agora que eu vi o ícone dele ali, ele tá muito triste que tá perdendo, ele tá tipo muito triste que tá perdendo. É muito buze, eu vou fazer full combo nessa época. É capaz do No Sense. Ele é o No Sense, Rafa? Oh my god, descoberi toda a minha vida. Meu Deus, a idol dele. Ok, agora Sense Goodman. Ele é quem eu tô pensando? Meu Deus. Better call Sense. Vamos ver isso, cara. Criado por No Sense Humor. Humor sem sentido. Entrevistado pelo No Sense Musk. Então, ele virou advogado agora. Pra você que não sabe, Rafa, tem uma referência a Breaking Bad, é uma série. Aí tem uma série específica pra um personagem, que é o Saul Goodman. Pelo que eu sei. Eu acho também, com certeza. Mas aí tem o Saul Goodman, que é o Better Call Saul, que é pra ligar pro Saul. O Saul, ele é um advogado. Só que agora é a Barrel Call Sense, que seria de League para o Sense. Oi, Fendi. Sabia que você poderia tirar da sua boné pra colocar esse chapéu? Nossa, mas é verdade. Ele é com o chapéu, por exemplo, do boné. Não quero tirar o boné e colocar pra cima. Inteligência. Acho que ele quer esconder a calvície. É. Ou não. Ou não, também. É, tem Pringles ali. Pringles. Se dá uma batatinha aí, não sei. Vem. Dá uma batatinha aí, não sei. Please. Tô pedindo. Please. E tem um cara ali atrás dele, que eu não sei quem é. Verdade. Tenta que eu não alguma música que eu conheço. Algum ritmo que eu quero queira. Só sei que as paredes são literalmente um rio. Verdade. Eu estou sendo interrogado por ele. Não me sinto confortável. Tô bem, mano. Sem esse burro de bem. É literalmente um nonsense eterno. Incrível. Eu estou com medo do nonsense. Advogado. Medo do nonsense. As paredes são literalmente mais estranhrā. Poderda converter. Ainda não. Aindaुamos. Ó. E as. Ainda. Um dos secars possiamo look to you. Isso parece sérias de que a tá começando às minhas manchas. É aquele negócio lá dos olhos que tem coisa diferente Só isso que eu sei Você errou três Eu errei três Oh my god O boyfriend está cantando Tudo isso? Capel Então Acho que está jogando algum ritmo que eu conheço Eu tenho que ter uma certeza Parece música jazz Música clássica Ok, agora a última música bate A boca dele Tipo 64 Meu Deus Esse barco é bom Sim, esse barco é muito bom Esse barco é muito bom também Boyfriend, você precisa me seguir O que? Quem é você? O que? Quem é você? Oh, James These guys must mean business Sim Você está certo Meu garoto Uau, eu conheço você Ok, você é um garoto bonito Eu vou tentar tentar algo um pouco novo Talvez uma colabora entre o que é o Mr. White e o Jesse É isso, Waki Ah, seria o outro universo, eu acho É a girlfriend lá A book girlfriend, se não me engano Nossa, na verdade, pareceu muito a Among Us Nem parece uma lixeira mais Não tem rua lá atrás, na parede quebrada Nem sempre que a parede tá quebrada Ninguém quebrou ela? Vem, quebrada na verdade, tudo isso Não, é tipo um universo feito no pente É o universo feito no pente Ele não tá falando Ah, você não tem que apertar mesmo Diagonal Eu tenho que realmente apertar Eu acho Não sei, acho que foi só uma cutscene, na verdade Foi só coisa na minha cabeça Bem, de qualquer forma, eu tô apertando aleatoriamente os botões, pra ter certeza Vai ter garantia Nossa, eu não sei o que é, né? É, então, né? Pouquinho Pouquinho, né? Pouquinho Concentração Sosenta? Não, não deixava É? Concentração Nossa, eu vou melhorar essa concentração Se rating Que não é concentração É precisão Mas é Agora Ah, tô uma tarefa de rap Eu gosto de torta de maçã Eu gosto de torta de maçã Eu gosto de torta de maçã Eu posso pular, eu não tô... Eu não tô... Ah, tá, eu acho que ele tá agradecendo a comunidade aos fãs no centro de trazer esse assunto à nossa atenção e por suportar nosso jogo. O seu feedback é inteligente e estamos convidados a oferecer a melhor experiência possível para todos os nossos jogadores. Mais uma vez, nós nos desculpamos por qualquer inconveniência ou frustração causada por esse assunto e nós esperamos a lhe dar uma experiência semelhante e divertida no futuro. Sinceremente, a Team Versus Nonsense. Ah, será que eu vou escrever 64 no freeplay? Não aconteceu nada. Você não viu? Ele estava pedindo para mim digitar 64 no freeplay. Eu digitei, 64. 50 anos depois. Então, mano, ali atrás, naquele prédio, tem um cara, que eu esqueci o nome dele, mas é de uma animação. De uma música. Meu Deus. É o Old Funk, que é o Nonsense, um velho. Ele é com 64 anos, eu acho. Eu acho que ele perdeu as habilidades. Eu acho que aquele tipo, o velho perdeu as habilidades de um rapper. Na voz dele, ele está ruim. Por quê? Ele termina... Mano, é que eu quero lembrar o nome daquele cara que está no prédio atrás. Escalando o prédio. Ele tem um nome. Ele deve não é o Elon Musk. É que ele deve não é o Elon Musk. Ele não é o Elon Musk. É isso. Ele diz que envelheceu. Só porque sim. Não é o Elon Musk. Não é o Elon Musk. É você? Não é o Elon Musk. Não é o Elon Musk do Fortnite fan que é você? Ele fica bem errando no microfone. Ele não sabe cantar. Ele não sabe cantar. Ele não sabe cantar. Ele não sabe cantar. Daí, meu coração. identify. Você apmetal enter. Ah. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Parabena de nós, mas ele permanece no microfone que você comprou. Ele, mano Cara, olha aí Ele tá literalmente errando as notas Porque ele não tá bem Ah, cara, sabe que o pessoal Deixa eu ver se liberou aquele negócio ali no Storm Meu Deus, o não sente ali Realize, deixa eu ver se tem alguma coisa Se liberou no Storm Mode, ah, não Cara, eu não sei se isso é liberável Ou não Eu vou digitar 64 aqui Pra ver 64 Ah, não É sério? Ah, porque é triste Enfim, eu vou pelo menos mostrar Os créditos aqui É, então É que são que os créditos Eles não são Eles são literalmente um TXT Eu não tô zoando Eles são literalmente um TXT Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Que é literal Um TXT Olha isso Que não tá aparecendo Não tá aparecendo Sério? Por que que não tá aparecendo? Pelo amor de Deus Nossa Oxe Aê, aê, tá Não, olha isso Olha isso Mas beleza Vou mostrar aqui Se tá aqui então Enfim, aqui são os artistas Músicos Programadores Voice Hector Seria atores de música Characters, personagens Gorbine Não sei o que seria Gorbine Agradecimentos especiais E é isso É a vida É a vida Bem gente Foi isso O mod do No Sense Deu uns 55 minutos Aqui na gravação Embora tem música pra caramba Mas mod muito bom Como falei Literalmente No Sense Sem sentido nenhum Mas enfim Só lembrando aqui Se vocês quiserem que a gente traga Outros jogos aqui Outros mod de Final Fantasy Vocês comentam aí embaixo Algumas recomendações E o que a gente vai tá Trazendo aqui pra vocês Só lembrando O download do mod Vai tá aí na descrição E também Os equipamentos que a gente usa aqui Pra produzir conteúdo Vai tá aí na descrição Também Eu já lembrei de vocês Mas enfim É isso Se você gostou do vídeo Não esquece do like E se não se inscreveu Se inscreve aí no canal Quem tá Rumo aos mil aí No momento que eu tô gravando Esse vídeo Tá com 861 Obrigado demais Tô feliz Muito feliz Que o canal tá Crescendo rápido E é isso Se você não se inscreveu Se inscreve aí A gente tá fazendo vídeos novos Todos os vídeos com vocês E é isso Fui Fui